OURO Eu vou fazer o meu vídeo de como farmar gold, tá bom? Eu tenho aqui umas 7 ou 8 maneiras de você aumentar o seu gold Que é extremamente necessário no endgame, mas não é muito difícil de fazer A primeira maneira no tier 3, então vou falar aqui de endgame, beleza? Pra você pegar um gold, não é necessariamente um farm, porque você só pega uma vez Mas todos os NPCs de Púnica, alguns NPCs de Phaeton, eles dão via Rapport bastante gold Cada moeda dessa dá 100 gold, ou seja, 27 moedas dessas, 2.700 gold aqui Por completar, por exemplo, a Shana, né? 2.200 aqui na Nagi A Nia dá 1.400 aqui no nível 2 Todos os personagenzinhos, pode olhar, eles dão moeda de ouro, tá bom? E não são difíceis de pegar, né? Então, pelo menos aqui o segundo nível, o terceiro nível de Rapport Com todos eles, você precisa pegar, porque é gold garantido Isso não é um farm, é uma vez só, mas eu vou incluir aqui porque faz todo sentido Aqui nas quests semanais, tá? Nas quests diárias, na verdade Quando você completa esses 70 pontos Você pode recolher essas moedinhas aqui E essas moedinhas você vai no Gold Shop e você troca por um baú Eu só troco pelo baú de 500, o baú grandão E isso te dá gold toda semana, beleza? É um método que não pode ser deixado de lado Outra coisa, ilhas, tá? A ilha do dia, as Adventure Islands Frequentemente tem como recompensa Gold Você pode ver algumas recompensas aqui A primeira recompensa dessas ilhas, ela muda, tá? Aqui tem carta, aqui tem silver Aqui tem moedas de pirata Beleza? Moedas de pirata, inclusive eu acho uma das melhores recompensas Porque depois você troca por material Mas frequentemente, dentre essas ilhas, você tem gold No primeiro lugar E você faz aquela ilha com gold, você recebe 480 a 560 gold, dependendo do seu desempenho, tá? Então fica atento porque, cara, 500 gold na ilha não é brincadeira Você tem também vendas de material e acessório Não é nenhuma novidade E uma das coisas mais disputadas no jogo É a venda de material de Enhancement ou Honing Então se você pega material, se você tem drops, você farma material Você pode vender por aqui Oreja Fusion, Lipstone, Solar Grace Isso aqui você consegue farmar e você consegue vender Principalmente e também, né? Pelas Life Skills Então a gente já entra também no outro assunto Que é, você tem a sua profissão A minha profissão principal é Excavating Excavation eu consigo alguns materiais de crafting Mas você pode fazer coleta de planta Você pode cortar árvore Você pode minerar Você faz itens diferentes Bombas, flares Você faz fogueira, espantalho Você vende isso tudo Você faz gold Praticando a sua Life Skill Mas a sua Life Skill tem energia E você não pode usar infinito Então é um farm que você faz todos os dias Mas ele não é renovável Ele não é constante, tá? Mas a gente vai falar de farm constante A gente vai falar de Abyss, tá? A Abyss Dungeon Ela te dá também recompensas em gold Principalmente as do Tier 3 Que começam ali com 600 de gold de recompensa Então tá aqui o goldzinho Faça todas as semanas com o máximo de personagens que você puder Pra que você tenha sempre essa recompensa em gold, tá? Esse farm aqui é muito bom Além disso, as Abyss te dão os acessórios E os acessórios você pode vender também por gold na Action House E inclusive alguns acessórios são bem caros Se você coloca aqui com engraving 3.3 e crítico São às vezes anéis, são às vezes colares Que você vai ganhar aí 2, 3, 4, 5 mil Numa boa Se você tiver o acessório perfeito Como esse aqui é perfeito Você acaba tirando ali entre 5 e 10 mil Às vezes até um pouco mais do que este valor Tem até uns caras que viajam Que colocam 20 mil Mas ninguém vai comprar isso aqui Bom, de qualquer forma nós temos também alguns drops e farms ativos Conforme você faz, por exemplo, o Field Boss do dia Você escolhe ali um, sei lá, Moac, um Aurium Você tem alguns drops de livro de engraving Você tem alguns drops de alguns outros itens Que às vezes você não vai usar Pedras, gemas, etc E quando você vende isso, você ganha dinheiro Você tem também alguns farms ativos Como, por exemplo, você pode farmar aqui Itens de Adventure Tom Então, se você, por exemplo, conseguir um drop de Song Inscribed Stone Que é o mais raro aqui de Punica Você vende a uns 400 gold Se eu não me engano Song Inscribed Stone Olha lá, 400 gold Não é fácil conseguir um drop desse Não é fácil conseguir um drop desse Mas você pode tentar farmando NPCs Que tenham aquela bolinha em cima da cabeça NPCs que tenham a aura amarela em volta Aqui em Secret Forest tem um monte de gorila Que tem essa aura amarela Tica Tica Colony aqui em volta do Pond Tem um monte de NPC com a aura amarela Aquelas plantas grandonas E aí você vai conseguindo pequenos drops De... Aqui em volta da praia Star Sun Beach, onde tem os peixinhos Você vai conseguindo os drops também De Adventure Tom Às vezes você vai catando bits, né? Catando cacos Por exemplo, o Guru Mask custa 4 gold O Punica Specialty custa 4 gold Starlight Consul Cont, Shell, Journal Custa 4 gold Aqui vai aumentando o valor Mas, em geral, o melhor drop é esse Segundo o melhor O Niatrib geralmente 200, 290 gold Você consegue farmar sem energia Tá? É o farm menos eficiente de todos É o farm que é menos garantido Porém, você pode farmar infinito Infinito Aí você se pergunta Que se às vezes vale a pena você gastar tempo Ficar moendo bicho que não dropa nada Dropa um monte de porcaria E eventualmente vai dropar um item Que te dá um gold legal Ou, por exemplo, farmar uma Chaos Dungeon infinitamente Ou, por exemplo, fazer um PVP Pegar moedinha de PVP Pra você trocar por material Seria, por exemplo Ah, vou farmar gold pra comprar material Ao invés de fazer isso Já faz direto Então você tem que avaliar Se vale a pena você pegar o gold Qual é o seu objetivo com esse gold Se você realmente precisa do gold Ou se você vai farmar o gold Pra comprar outra coisa Se não é melhor você farmar Essa outra coisa diretamente Então, hoje nós temos outros recursos PVP Chaos Dungeon Eventos O evento de Guardian Rage casual Que tem esse vendor aqui Todo dia você vai lá E esgota o vendor, né? Tem, inclusive, os materiais aqui Gloriosos de Tone, né? Eu preciso pegar isso aqui Com todos os personagens Porque é muito, muito legal E alguns materiais até Sobram aqui Então, é isso Por hoje Passei aqui Eu acho que a maioria Se eu tiver esquecido de algum Eu coloco aí nos comentários Coloca nos comentários Se você também Quiser contar E falar qual que é a sua estratégia Mais legal de farmar gold Deixe nos comentários Deixe o like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente d've Terra E ainda não se assic mission E ainda não se assicисс E seくsa Deixe o like Deixe o like